Olá meus web-espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos dar sequência aqui na gameplay do jogo Battlehand Heroes Opa, apareceu alguma outra coisa aqui Recrutar Herói, acho que é uma personagem que a gente poderia jogar com ela aí Recrutar Vou colocar nossas recompensas aqui primeiro para a gente dar continuidade Recrutar Herói Bom, não vamos entrar nas missões e ainda vamos ver se tem algo que a gente possa melhorar aqui Com as cartas a gente pode melhorar tudo A primeira que a gente pode melhorar para o nível 2 Vai Vou fazer ali É melhor das outras também Olha só, a gente pode melhorar as coisas delas também, tá? Finalmente Agora que eu peguei aqui Vou colocar essa parte da opção Olha só Aqui a gente pode treinar a nossa heroína A gente tem que estar no nível 3. 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 Então vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Bom, agora são dois. Agora as batalhas vão ficar mais épicas. A gente começa aqui com as pancadarias. Vamos lá. 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 ela não tem os poderes aqui para a gente arrastar bom pessoal ficamos travados aqui deixa eu ver se eu consigo resumir eu não tenho como nem voltar aqui vou tentar voltar porque eu não sei o que aconteceu aqui que ele não consegue aplicar o ataque e também eles não me atacam então galera tivemos que sair e voltamos aqui não sei porque que travou ficamos lá sem poder avançar no jogo conseguimos mil dinheiros aqui vamos ver o que a gente pode fazer aqui ganhamos uma nova carta vamos equipar com ela vamos aqui vamos aqui vamos aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se agora a gente consegue completar a próxima missão. Vamos lá. 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 Por enquanto. Lembrando que se vocês estiverem gostando aí do game play. O comentário pedindo mais aí. Para a gente da sequência na jogatina aí. beleza. Então vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Esse foi o Battle of Herod Heroes. Até mais.